Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. É uma grande alegria ter você por aqui e Deus quer falar ao seu coração, hoje e sempre. Espero que você aproveite e curta bastante este vídeo, medite aí no seu coração e que você possa viver uma grande conversão a cada dia, uma conversão diária. Deus abençoe. Eu te convido a curtir este vídeo, clicar no joinha, deixar o seu comentário, o seu amém e aproveite também e se inscreva aqui no nosso canal. Clique em inscrever-se, depois clique no sininho e em todas. Obrigado pela sua inscrição, pela sua interação aqui conosco. Vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado, antes nos colocando na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje segundo São Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores, é João Batista que ressuscitou dos mortos e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Felipe, pois João tinha dito a Herodes, não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Enxigada pela mãe, ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça e esta levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois, foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então meditar este santo evangelho de hoje que nos narra o martírio de São João Batista. Nós vemos aqui no início do evangelho que a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Se a fama de Jesus chegou aos ouvidos de Herodes, alguém estava falando, alguém estava testemunhando. E Jesus conta com cada um de nós hoje em todos os momentos, em todas as épocas do mundo, que sejamos testemunhas de Cristo. Que a gente possa levar a sua palavra, para que a sua mensagem possa chegar em todos os ouvidos, em todos os corações de todas as pessoas deste mundo na terra. Cabe a nós anunciar o Cristo. E cabe também a cada um de nós acolher a voz de Cristo, que vem por meio da sua palavra e que vem por meio também de tantos outros testemunhos de outras pessoas. E olha só, ao chegar à fama de Jesus, ao chegar aos ouvidos do governador, ao invés dele repensar a sua vida, olhar para o seu interior e ver quantas coisas ele tinha feito de errado e mudar. Olha o que ele começou a ficar apavorado e disse, olha, é João Batista que ressuscitou dos mortos e por isso os poderes aí miraculosos estão atuando nele. João Batista ainda o incomodava. Ele já havia mandado degolar João Batista, cortar a sua cabeça, mas percebe que a mensagem de João não saía do coração de Herodes, estava incomodando ali o governador Herodes. A palavra de Deus nos incomoda num bom sentido e que bom sentido é esse? Para mudarmos. Palavra de Deus que vai nos cutucando, olha, você tem que perdoar, você tem que ser melhor, você tem que aprender a fazer isso, aquilo. Só que cabe a cada um de nós fazer este exame de consciência e refletir onde que eu estou errando. Senhor, de que maneira que eu posso mudar? Me ajuda a mudar que eu não estou conseguindo me livrar deste pecado, deste erro. Está tão difícil não falar mal desta pessoa porque ela me incomodou tanto. Eu desejo mal para ela também, eu não consigo. Eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero parar de falar mal desta pessoa que está me incomodando. Então, Senhor, venha ao meu auxílio. Vamos agir desta maneira, pedir o auxílio dos céus de Nossa Senhora, de Nosso Senhor Jesus Cristo, de São José, de todos os santos e santas de Deus que nos auxiliem em nossa essa caminhada para mudarmos, para vivermos esta conversão diária. Porque a palavra de Deus sempre vai mexendo com o nosso coração e vai nos cutucando de uma boa maneira para melhorarmos, para sermos pessoas melhores, mais santas. E olha só, aí narra depois no Evangelho aqui o que Herodes tinha mandado fazer, que ele havia mandado prender João, amarrá-lo, colocá-lo na prisão. Ao invés de ouvir a palavra de João e ele mudar, não, ele quis aprisionar João, para de falar, quis silenciá-lo, colocá-lo ali na prisão. É verdade, às vezes a gente não quer sair do nosso erro, do nosso pecado e a gente vai amarrando essa palavra, que é a distância dela, joga-la na prisão, joga-la longe porque eu quero viver aqui a minha vida, a minha vida de erro, de pecado e aí que está o erro. Porque a palavra sempre volta à tona e vai mexendo com o nosso interior. Ele fez tudo isso, prendeu João, amarrou João, colocou João na prisão. Por quê? Por causa de Herodíades. Essa mulher que Herodes estava ali, tendo este relacionamento com Herodíades, que é a mulher do seu irmão Filipe. E João dizia, João Batista dizia que isso era errado, dizia que não é permitido ter a mulher do seu irmão como esposa. Então Herodes queria matar João. As pessoas que estão no erro, no pecado, se incomodam com a palavra de Deus e querem matar a palavra de Deus. Sai daqui, não vem me falar isso. Mas nós temos que continuar anunciando a verdade. Não podemos ficar no meio do caminho. João não ficou em cima do muro, não. João Batista não ficou em cima do muro, dizendo, olha, tudo bem, mas Deus vai te perdoar depois. Não está errado. Ele apontou o erro, o pecado, porque era o melhor de Herodes, mas Herodes não o acolheu. E ele tinha a mulher do seu irmão como esposa. Mesmo João ali falando que não é permitido isso. E Herodes querendo matar João. Mas ele tinha medo do povo, que considerava João um profeta. E o que aconteceu? Aniversário de Herodes e a filha de Herodíades, a mulher do seu irmão, dançou diante ali de todos os convidados, agradou todos, agradou Herodes. E ele prometeu, olha só, aí sim ele promete com juramento dar a ela o que pedisse. A Deus, ele não prometeu nada, né? Ao invés, olha, meu Deus, eu quero mudar, eu quero ter uma vida melhor, eu prometo ser fiel, te amar, te respeitar, ser uma pessoa melhor a cada dia, mais santa. Não, ele prometeu para os convidados, prometeu para aquela menina que dançou, olha só, né? Dançou ali na frente, o agradou. E Herodes disse, olha, você pode pedir o que você quiser, vou darei tudo, tudo o que você pedir. E aí a mãe falou assim, olha, pede a cabeça de João Batista. E a menina foi, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Aí o rei ficou triste, porque ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Olha só, é algo que estava mais preocupado com os convidados, que iria desagradar, porque ele tinha feito um juramento, agora não tem como voltar atrás. E preferiu desagradar a Deus, tomando esta atitude. Isso nos leva a pensar, né? Às vezes a gente quer agradar tantos outros. Ah, eu prometi para aquela pessoa que eu iria fazer isso e aquilo. Mesmo sendo uma coisa errada, aí a pessoa vai, mas é que eu tinha prometido, né? Eu já tinha falado para ela que eu iria fazer isso, aquilo. Isso colocando uma coisa genérica. A gente não quer desagradar os outros, mas a Deus a gente sempre tem uma desculpa, né? Ah, eu prometi viver a palavra de Deus, mas a carne é fraca, é difícil me manter fiel. E aí a gente volta para a nossa vida antiga, de pecado, de erro, sem nenhum peso na consciência. E aí a gente desagrada a Deus e quer agradar o nosso próximo, né? Com coisas ruins, vivendo no pecado, no erro. Então que a gente possa hoje fazer este exame de consciência. Será que eu estou buscando agradar os outros, fazendo coisas erradas? Que eu possa agradar a Deus e fazendo, anunciando coisas boas também ao meu próximo, vivendo a paz, a harmonia, o amor de Deus, a misericórdia para com o meu próximo, vivendo a palavra de Deus no meu dia a dia. Hoje nós também estamos celebrando o dia de Santo Inácio de Loyola. Este grande santo, ele que nasceu em Loyola no ano 1491. E olha só, ele seguiu a carreira das armas. Até a idade de 26 anos, ele foi um homem, diz ele mesmo, na sua autobiografia. Eu fui um homem dado às vaidades do mundo, que se deleitava principalmente no exercício das armas, mas com um grande e vão desejo de conquistar as honras deste mundo. E o que aconteceu? Ele foi ferido quando ele defendia a cidade de Pamplona. Levado para a sua terra natal, então, ele se converteu durante este período que ele estava ferido, doente. E de que maneira que ele se converteu? Quando ele leu a vida de Cristo e a vida de alguns santos. Então, ele partiu para Paris, aí ele estudou teologia, reuniu ali os seus primeiros seguidores, com os quais fundaria mais tarde, em Roma, a Companhia de Jesus. E aí morreu nessa cidade no ano de 1556. Santo Inácio de Loyola, que nos ensina que, às vezes, estamos num caminho errado na nossa vida, mas, olha só, como Herodes estava vivendo num caminho errado e quis abafar, quis jogar longe a mensagem de Deus dada por João Batista. Santo Inácio de Loyola percebeu que estava no caminho errado, lendo a vida de Cristo, a vida dos santos, e aí mudou, se converteu e se tornou um grande santo. E ele diz, pouco a pouco, Deus foi se introduzindo na sua alma e de um cavaleiro valoroso, de um senhor desta terra, ele passou a um heróico cavaleiro do rei eterno, Jesus Cristo. E a vida de tantos outros santos aconteceu desta maneira, a conversão por meio de um bom livro, de um testemunho, de uma mensagem de algum sacerdote. Por isso é importantíssimo um livro de leitura espiritual bem escolhido, é um grande amigo para nos aproximarmos de nosso Senhor Jesus Cristo. que a partir da mensagem de algum livro, de algum vídeo, de algum testemunho, que a gente possa olhar para a nossa vida e perceber onde é que eu estou errando. E não querer abafar, porque Santo Inácio de Loyola poderia começar a ler este livro e falar, nossa, o daqui não tem nada a ver com a minha vida. Eu quero continuar a minha vida de cavaleiro, lutando, eu vou me recuperar aqui e vou continuar lutando, vivendo da maneira que eu quero, buscando as honras deste mundo. Não, Jesus tocou o seu coração, a partir daí ele mudou e se tornou este grande santo. Mas se deixou ser moldado por nosso Senhor Jesus Cristo. A exemplo de Santo Inácio de Loyola, que ele nos ajude a viver a nossa conversão diária. Que a paz de Deus, que o amor de Maria esteja sempre presente aí no seu coração. Obrigado pela sua companhia neste vídeo. Te convido a se inscrever no canal, clicando no logo que aparece aqui na tela. E do outro lado, temos aqui uma sugestão, um outro conteúdo do canal Parábolas de Fé, para você clicar e acompanhar sempre as novidades. Sempre todos os conteúdos que levam a você a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada!